A química entre nós não existe. Casados no Paraíso Descobre Mon Chery Requintado chocolate preto Suculenta cereja E intenso licor Mon Chery Deixe-se surpreender A primeira e única fórmula com 5 HMOs de estrutura idêntica aos do leite humano A pensar na proteção e imunidade, crescimento saudável e desenvolvimento cognitivo Nano Supreme para o HA Alimente tudo o que o seu bebê poderá ser Meninas, qual é que preferem? Mãe, vamos a pedir o moreu Creme à esquerda, tu decides a nossa roupa Creme à direita, nós escolhemos a tua roupa Ok Temos de preparar a apresentação o mais rápido possível A partir de quinta-feira é Black Week no Lidl Aproveite descontos de 50% em artigos selecionados A parafusadora Parkside A parafusadora Parkside 20V sem bateria com 50% de desconto 49,99€ Porquê que paraste? Já ouviste falar de Tantum Verde? Hã? Se calhar viemos a demo Se nunca usaste Tantum Verde, não sabes que por um lado alivia rapidamente a dor e trata a inflamação E por outro, ajuda a cuidar da higiene oral Tantum Verde, puro trata O melhor sabor, a tradição italiana Mas acima de tudo, amamos partilhar o nosso amor pela massa fresca Giovanni Rana É só provar para amar Tecnologia pioneira Dyson neste Black Friday Descubra as ofertas exclusivas em tecnologia selecionada Só em Dyson.pt Descubra o ronronar do seu gato com o novo Whiskat Até nos mais exigentes Não perca os incríveis descontos Black Friday na Yusk Poupa até 70% em todos os móveis Ou poupa até 70% em todos os hidrodões e almofadas Ou poupa até 60% em todos os artigos de Natal Ofrecemos uma garantia de preço de 30 dias Yusk Scandinavian Sleeping and Living As dores musculares têm um grande impacto no seu dia-a-dia E aparecem quando menge-se Espera Com a sua fórmula exclusiva de desintegração rápida A Aspirin Express 1000 dissolve-se no estômago em 5 minutos E com o dobro da dose atua de forma eficaz na dor e inflamação A Aspirin Express 1000 Para o alívio mais rápido e eficaz da dor Pair Não perca as promoções da Black Friday Vodafone Adira um pacote TV Net Voz mais móvel Com dois números de 10 GB cada Por apenas 59,90€ por mês Vá já a Vodafone.pt Algumas nodos usamos com orgulho Quando escolhemos pedalar em vez de guiar Ou quando ajudamos quem mais precisa É por isto que Skip existe E lança agora a melhor cápsula de sempre Numa embalagem sem plástico Com uma dissolução rápida e imbatível E uma fórmula mais sustentável Resultados extraordinários Sem resíduos Mesmo em água fria Novas cápsulas Skip É bom sejar-se Meninas, qual é que preferem? Mãe, vamos abrir uma Oreo Creme à esquerda Tu decides a nossa roupa Creme à direita Nós queremos a tua roupa Ok Temos de preparar a apresentação O mais rápido possível Oreo Confia no Twist A minha convidada chama-se Joana Almeida É audiologista na Acústica Médica E tem uma boa notícia É verdade Este mês na Acústica Médica É possível experimentar aparelhos auditivos Durante 30 dias sem compromisso 30 dias para todos os aparelhos? Para todos Até para os mais pequenos como este Que ficam praticamente invisíveis E porquê que a vossa empresa faz isto? Todas as pessoas que ouvem mal Devem ter o direito a experimentar Os benefícios dos aparelhos auditivos Não perco esta oferta Ligue grátis 800-231-231 Ouça ou roxa E melhora a sua audição Acústica Médica Fica no ouvido Quando é apanhado pelo caos das gripes e constipações Confia na eficácia imbatível de ser gripe Para um alívio rápido de gripe e constipação Desde os primeiros sintomas Se é gripe, se é gripe Sábado à tarde Faça-nos companhia Vamos todos cantar com Ágata No Olhá Seque Preciso estar em contato com o público Subir ao palco e cantar E assistir a um concerto inesquecível Cantava em qualquer lado Deste grande ícone da música portuguesa Agora Somos mais do que um canal de televisão Inovamos na antena E apostamos no digital Toda a atualidade noticiosa Na televisão No telemóvel Em qualquer dispositivo SIC Notícias O destino da informação Acho que foi a melhor iniciativa Para nós mais velhos Podemos identificar aquilo que nós temos Passei a dormir e descansar Os meus filhos hoje já não me dizem Oh pai, venda Porque nós não sabemos onde é que é isso Hoje já dizem Conseguimos chegar Desloque-se à sua câmera municipal Ou vá a bupi.gov.pt Este inverno tem sabor a canela Combinado com doces pepitas Do irresistível chocolate Milka Milka Mini Cookies Prova já Freedom doesn't wait Libre The original eau de parfum Yves Saint Laurent Dificuldade em adormecer Dificuldade em manter o sono Não anda a dormir o que devia Com o tempo A sua dívida de sono Não para de crescer Descubra a gama Valdispernoite E encontre o produto Que vai ajudar a saldar A sua dívida de sono Valdispernoite O seu especialista do sono Para dormir durante toda a noite Experimente o novo Valdis Para o sono longo Em dezembro The Little Prince ganha asas Do livro para o palco A história que atravessa as gerações É agora um grande espetáculo internacional Depois de Nova York Sydney Paris E agora em Lisboa De 7 a 16 de dezembro Teatro Tivoli BBVA A não perder Esta extraordinária aventura The Little Prince Bom dia Eu sou o Galo Jerónimo E como a Maria não recebe Kikirigês Aqui vai em português Outra vez atrasada Calma A aveia, a curcuma e as chias Estão à tua espera Não sabes preparar Não faz mal Vês? O poder que sentes É só fruta e super ingredientes Há uma nova forma de começar o dia Com pau bom dia O único com fruta e super ingredientes Com pau é mesmo natural A partir de quinta-feira A Apple Little Plus tem cupões a pensar No seu Natal e na sua carteira Polvo médio 1, 2 kg Ocean Sea Ative o cupão e pague apenas 8,50 euros o quilo Peito de frango nacional 600 gramas Ative o cupão e pague apenas 3,55 euros Little Mais Pra Si Descubra uma nova pele com Nive Cellular Serum Ácido Hialurónico A sua fórmula Ultralepto tem uma concentração de 20% O Ácido Hialurónico puro penetra 10 camadas da pele Preenchendo em 51% Com resultados clinicamente comprovados Combine com Nive Cellular Creme de dia Com Ácido Hialurónico e Ácido Fólico Resultados visíveis em 24 horas De Nivea, número 1 em Portugal no Cuidado da Pele Supradin Energy A única fórmula que combina Coens e Maquedés 13 vitaminas e 9 minerais essenciais E que atua desde a primeira toma Para fazeres a diferença Não precisas de um simples multivitamínico Mas sendo o único do que te leva mais além Supradin, energia para ires mais longe Agora em promoção Bayer Já é Black Friday na Conforema E estamos a festejar à grande Só amanhã, 24% desconto extra E envias grátis em milhares de produtos Conforema Quando é apanhado pelo caos das gripes e constipações Confia na eficácia imbatível de C-Gripe Para um alívio rápido de gripe e constipação Desde os primos sintomas C-Gripe C-Gripe O João e a Maria já poupavam com a Pri Até que descobriram um novo Eco-Diesel E perceberam que podiam ir mais longe Mais longe? Mais longe Em eficiência de consumos Na proteção do motor E na defesa do ambiente Ok, não tão longe Era uma metáfora Pri Energia para mudar Choques elétricos pelo corpo Ou água a ferver na pele Ou as costelas como se fraturadas Uma dor insuportável Sem explicação São sintomas de zona Uma doença que pode abalar o seu dia-a-dia Estima-se que uma em cada três pessoas Vai desenvolver zona Tem mais de 50 anos Fale com o seu médico sobre como prevenir a zona A receita de hoje não é carne nem é peixe São as ervilhas mais doces e tensas Uma ponte de proteínas Fica mais em conta São ervilhas, ovos e pão E está feita a refeição Fica mais em conta Ervilhas Eagle Um pequeno pormenor faz toda a diferença Cultivamos as nossas ervilhas Praticando uma agricultura sustentável Balthazar, anda a ver as estrelas Olhe ou olha Uma estrela cadente, Gaspar Pede um mensagem Quero 15% de desconto no seguro Fidelidade Pets Brilhante Eles pedem, nós damos O seguro de saúde animal Fidelidade Pets Está com 15% de desconto Subscreva em Fidelidade.pt E se fôssemos à praia este fim de semana? Quem irá abandonar o barco mais conhecido do país? Para de me dizer para ter calma Eu salto quem puder Este programa é patrocinado por Novo Kia EV9 Novo Kia EV9 Novo Kia EV9 Beta no ponto PT O jogo começa agora Perfumes e companhia Tens a tua roupinha no quarto para ir te arranjar vá A gente vai à festa A roupa está escolhida Preciso que te faças passar por namorado da Aurora O guião a ser preparado Tudo impostos Espetáculo Na festa do ano planeia-se tudo ao que está Vai correr muito mais Uma organização irrepreensível É a ocasião perfeita Para as grandes surpresas Sorriso Que a gente vai insistir a isto de camarógio Literalmente Hoje à noite Papel principal Este programa é patrocinado por Brinquedos Bilingue Chico Globo O que pedires em minutos E Energia Verde Da Iberdrola Este sábado Alô Marco Paulo Alô Marco Paulo